E hoje temos o próximo episódio de Olha Lá, e esse super especial. É super especial hoje, vamos falar sobre a festa de São João. Festa de São João. Gente, meu nome é Orlando. E eu sou a Adriana. E estamos aqui para descrever fotos que eu tirei no Brasil, que descreve bem a cultura brasileira, o vocabulário brasileiro, tudo isso. E nada melhor do que fala de festa de São João, que fala da cultura brasileira. Festa de São João. Então, isso é um foto que eu fiz em Lençóis, no interior da Bahia, justo antes de São João. Então, eles estão decorando a cidade com todas as bandeiras e tudo isso aqui. Então, o que você vê nesse foto que você põe para você? Então, eles estavam preparando toda a cidade para a festa de São João, e a gente consegue ver aqui que eles colocaram várias bandeiras coloridas. Tem a barraca do beijo. A barraca do beijo. Tem até um outro quiosque ali atrás, talvez para vender comida. Mas, muito interessante, me dá a impressão de que isso é numa praça, né? Foi numa praça isso? Sim, é como uma pequena praça no meio da cidade lá, e eles estão agora decorando, todos se preparando para a festa de São João. Então, o que eu quero mostrar para vocês são um número de posters gigantes que foram colocados na rua, um tamanho de vida, para você se sentar em frente e pegar a sua foto. Claro. E vamos olhar para a primeira. O que diz essa imagem? A primeira imagem que a gente vê aqui é Quando eu gosto, eu volto. Quando eu gosto muito, eu fico. Não é isso? Quando eu gosto, eu volto. Quando eu gosto muito, eu fico. Então, não tem rima. Parece um verso, mas não tem rima, né? Mas, nos dá a impressão de que eles estão usando a literatura de cordel. Right. Então, vamos fazer algumas coisas. Primeiro, o significado é muito bonito. Se eu gosto de algo, eu volto. Mas, se eu realmente gosto, eu nunca me deixo. Eu deixo. Eu deixo. E você disse que parece uma literatura de cordel. É, na minha opinião, eles estão juntando essas duas ideias, né? Da festa de São João, você pode ver as bandeirinhas atrás, né? E essa gravura, xilogravura, quase xilogravura, preto com branco, né? Que é uma coisa bem típica desse gênero literário típico do Nordeste. E que contam uma história. E assim, é por isso que esse pôster é um exemplo maravilhoso da literatura de cordel, mas, agora, parte da festa de São João. É, eu adorei esse cartaz. Eu acho que ele realmente representa bem a cultura popular brasileira, porque está juntando festa de São João e literatura de cordel. E essa coisa é, tipo, 10, 12 metros. É realmente grande no meio da rua, assim, né? Então, quando eu gosto, eu volto. Quando eu gosto muito, eu fico. A próxima também faz essa mesma, tem essa mesma ideia, né? Da literatura de cordel com a festa de São João. Mas, aqui, a gente vê uma mulher que me parece valente, corajosa e destemida. E, na hora, eu lembrei da Maria Bonita. So, a couple of things here. First off, because this is in the northeast of Brazil, we have her dressed up in similar to what we would call a Maria Bonita. Maria Bonita was Lampion's partner. And, together, as outlaws, they went all over the place. Que nem o Bonnie Clyde. Kind of like a Bonnie and Clyde. Now, they call them cangaceiros, right? Sim. É, cangaceiros são pessoas do interior, do nordeste, né? E que tem uma vida humilde, simples, né? Mas que tem essa outra pegada, assim, Bonnie Clyde. Yeah, a little mischievous, that way. But, notice, what it says here is Estado Civil. Now, normally, when you have an Estado Civil, you're going to say... Solteira, divorciada, casada, viúva. Right, your marital status. But, in this case, it's really cute. The marital status is... Arretada. Que quer dizer arretada? Bom, arretada é uma palavra muito usada na Bahia. E também no nordeste do Brasil. E significa isso, corajosa, valente, destemida. Então... Corajosa, valente. É isso que eles querem mostrar ali nesse cartaz, né? Que talvez as meninas que vão estar na festa são arretadas, né? Yeah, these are tough women. These are brave women. They are arretada. And as a very typical word that is used in nordeste, it's just beautiful. What if you're Estado Civil? Arretada. Arretada. Next one. Bom, a próxima a gente tem uma outra frase muito inteligente. Eu tô adorando esses cartazes muito bons. Não me leve a mal. Me leve pro forró. Beautiful. Now, this one, não me leve a mal, is like, don't take me wrong, take me to the party. Sim. So, it's a play on words on the verb to take. Ótimo. Não me leve a mal, me leve para o forró. Me leve pro forró. So, forró, descreve pra mim forró. Então, forró é um gênero musical. É a música típica da festa junina ou festa de São João no nordeste. No sul, a gente vai ter outro tipo de música, não tanto forró. E, in fact, notice in this picture that we have a couple dancing and behind them there is the sanfona. Sim. Which is an accordion. You will always have accordion as the main instrument that you hear with this forró style. So, you're going to have a triangle, you're going to have the accordion and the zabumba like drum. E essa imagem, ela representa muito bem a paisagem nordestina, né? A gente tem a igreja, o cacto, a casinha, né? As bandeirinhas. As bandeirinhas de São João. Então, nossa, se eles tivessem vendendo esse carro, eu compraria. Porque representa muito... É lindo, é. In this phrase, não me leve a mal, me leve para o forró. E escrito a mão ainda, né? Right, it's not even totally even, it's gonna... I just love it. This is one of my favorite pictures in this whole collection. Muito linda, gostei demais também. Bom, e você, Orlando Garcia? Essa é pra fechar o nosso olha lá, né? Você que sempre tá no Brasil e sempre visita e tá no Study Abroad. Alguma coisa que te chamou a atenção em algum São João? Sure enough, though. This was a picture that we took just this year, as a matter of fact. My wife and I were at a festa de São João. These are kind of images of the cangaceiro. And we got to have our picture taken with them. But again, my first experiences in Brazil were more in the south, in São Paulo. And so I always thought of a festa junina, where you would do square dancing and dress up like caipiras and that kind of thing. because this is kind of the end of the harvest time, you're getting into the winter time. Very delightful because of all the foods and everything go with it. But it was kind of fun to take this picture as well. Mas aqui você não tem os caipiras, você tem os cangaceiros. E vocês estão de cangaceiros, né? De cangaceiro, não de caipira. É interessante. É muito importante, acho que, ressaltar essa ideia de que existe uma diferença da festa junina no nordeste e do sul. Porque no sul a gente não vai ter cangaceiro, né? Now, we should mention just really quickly as clothing. And this is a festa de São João because it had originally linked to different saints. São João, Santo Antônio, São Pedro. They all have celebrations right around this time of year. Nowadays it's more secular, I might say. But it still has those religious roots to it. É, apesar de algumas igrejas católicas ainda manterem, né? Essas festas, sim. Na própria igreja, vamos dizer assim, tem a festa local, né? Aqui nesse caso você foi numa praça, né? Na cidade, né? É muito divertido. Anyway, these pictures today, I think, really show nicely what it's like to be in a small town in the interior that still has these traditional festas para celebrar os santos, assim. That's what we do. That's Olha Lá. We look at a whole bunch of photographs and say let's pull something out of it along the way. I hope you enjoyed it because it was a fun one today, wasn't it? Really fun. And with that, até a próxima, né? A gente fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Olha Lá. Tchau, tchau.